Olá família, e a indicação é pra você que procura de alguma maneira melhorar sua imunidade, melhorar sua saúde. Sem remédios, o que eu tô trazendo hoje pra vocês é um e-book, um e-book que aumenta sua imunidade só através de alimentos. Bora pra vinheta e bora pro vídeo. Olá família, sou o Johnny do canal Melhores Indicações, sejam muito bem-vindos aí ao canal que traz tudo pra você empresário, empreendedor, autônomo aí, pra você que quer ganhar uma renda extra e pra você que quer ter uma melhoria de vida. Então se você já gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal aqui pra você não perder nenhuma das melhores indicações do Brasil. Vem com a gente e vamos pro e-book. E pra quem não sabe o que é imunidade, bora que eu vou falar pra você. Imunidade é o nome que damos a capacidade do organismo de se defender dos invasores, no caso de vírus, bactérias ou fulgos que possam causar doença. Quando ela está em baixa, ficamos muito mais propensos a ter pequenas e grandes infecções e quadros como gripes. Se você percebeu que a sua imunidade anda embaixo, uma ótima pedida é apostar em ajustes nas refeições. Isso porque os alimentos são ricos em vitaminas, minerais e outras substâncias que auxiliam na manutenção do sistema imunológico. Preparamos o e-book com todos os ingredientes que você precisa para auxiliar em sua saúde no dia a dia. Então essa foi a aplicação família, um e-book pra aumentar seu sistema imunológico aí. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui no primeiro comentário. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição, tá bom? É só você entrar lá, primeiro link, entra, o site é confiável, você tem 7 dias de garantia se você comprar e não gostar, não sei o que está te falando. Você tem 7 dias de garantia, pede seu reembolso, que eles te reembolsam tranquilamente. Fechou? Essa foi a indicação, melhoria de vida sempre. Um abraço, um beijo. Te vejo nos próximos vídeos que eu tenho certeza que você vai amar. Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho